11 milhões de jovens não estudam nem trabalham no Brasil Das quase 6 mil mortes causadas pela polícia em 2016, mais 70% são de pessoas negras 45% do total de mortes são de pessoas de 12 a 29 anos de idade Enquanto 23% dos brancos possuem ensino superior, apenas 9% dos negros possuem esta etapa dos estudos Então, se você acha que essa é a música capítulo 4, versículo 3 do Racionais Você está errado, ou melhor, não completamente errado Pra entender do que a gente está falando... Pega a visão! E galera, pra explicar a nossa intro que a gente acabou de fazer Foi porque essa música, a gente mostra os dados dela atuais, não sei se vocês sacaram Pra mostrar o quanto essa realidade mudou, entendeu? Mas uma dúvida aí pra vocês, será que essa realidade realmente mudou? Meu, se você acha que mudou ou não, deixa aqui nos comentários, viu? E por que escolhemos esse álbum? Porque ele é um ícone do rap brasileiro, tá ligado, mano? Pelo menos pra mim Aí, Muca, mano, isso daí que você acabou de falar é a maior ideia errada, mano Pra mim é da música popular brasileira Esse disco é uma aula de história, racismo e lutas pelos direitos Foi isso que a professora Luanda Julião disse e eu concordo plenamente com ela Eu também concordo, hein? Esse disco não ensina muita coisa Galera, temos um fato interessante aí, recentemente... É, recente, né? Sim, recente Sabe o álbum Sobrevivendo no Inferno? Que em 2015, o então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, levou o disco até... O Vaticano, mano Para o Papa Imagina o Papa escutando um rap com o Racionário Você é louco? Sobrevivendo no Inferno, o Papa ouvindo só? Também tem outro fato importante Que a Unicamp em seu vestibular Incluiu o álbum Sobrevivendo no Inferno como uma obra obrigatória Pra você ter que escutar o álbum Que vai cair com as três, vai cair com as três na prova Vai em 2020 E saiu esse ano que eles publicaram Achei da hora esse iniciativo, ó o rap, hein? Galera, vocês devem estar se perguntando O que esse álbum tem a ver com o jovem, tá ligado? Mano, simplesmente ele entra muito em diversos temas, assim, dos jovens, tá ligado? É, que afeta diretamente, tá ligado? E um deles que a gente vai falar aqui é a violência Hoje no Brasil, por exemplo, galera Mais ou menos 23 mil jovens negros são mortos por ano E a chance de um jovem negro ser morto Seja homem ou mulher É três vezes maior do que um jovem branco ser morto Então os jovens negros morrem mais do que os jovens brancos Em São Paulo, galera A polícia matou três vezes mais jovens negros do que brancos Isso só pra reafirmar Entre 2015 e 2016 Dados muito recentes, mano É, e meu, isso daí só alimenta cada vez mais o estereótipo, tá ligado? De um jovem periférico e negro aqui, tá ligado? Ah, só por causa que ele usa uma roupa assim O jeito que ele fala A atitude dele Ele é um marginal E, tipo, galera O álbum em si, ele trata não só Tipo, ele trata agravantemente da violência policial Mas não só dela Existem vários outros tipos de violência que os jovens sofrem hoje em dia Tipo, não é só por causa do crime Também tem aquelas violências que pode ocorrer a partir do abuso sexual Do sequestro e até mesmo do assassinato Que pode ter acontecido Um dos meus melhores amigos que foi assassinado também E tem uma pesquisa que diz que a maioria das jovens, assim, negras Tem mais risco de ser assassinados do que umas jovens brancas Na mesma idade, tá ligado? Então, mano, é uma pesquisa muito pesada, tá ligado? E, tipo, vários tipos de violência, né, galera Como a música, capítulo 4, versículo 3, também afirma Cada 4 horas, um jovem negro é morto violentamente aqui em São Paulo Isso foi dado de 97 Daqui não mudou tanta coisa, né, pode-se dizer Enfim Mas muita coisa pode acontecer com os jovens Principalmente pela falta de afeto Pela falta da família ali, incentivando o estudo Isso causa uma falta de oportunidade enorme Principalmente nos estudos e em trabalho e muito mais coisas E com isso, tá ligado, mano? Com o que você acabou de falar Pode-se pensar bastante na falta de oportunidades Que os jovens da quebrada podem ter, tá ligado? Porque, meu, é mais fácil Você entrar no espaço do crime Lá no seu bairro, citando assim Do que entrar no espaço da educação, tá ligado? É, tipo, você tem mais influências do crime no seu bairro Por exemplo, biqueiras Do que escolas, tá ligado? Tipo, é um baguinho meio pesado Enfim, galera Mas, tipo, nem tudo é tão péssimo assim, entendeu? Tipo, nos últimos anos Nas últimas décadas As coisas vêm melhorando para a população negra As chances de ter um diploma De graduação agora São quatro vezes maiores Entendem? Como nos percebemos Esse daí é um dos álbuns mais importantes Assim, da história brasileira, morô? Mano, ainda tem muita coisa aí, tipo Mano, tem muito tema que dá pra falar Então, galera A gente vai encerrando esse vídeo por aqui E a gente também convida vocês Para deixarem as suas opiniões Aqui nos comentários Aqui embaixo E, galera Escuta esse álbum Quem nunca escutou Escuta E quem já escutou Escuta de novo E deixa as suas opiniões Que nem o Luiz falou aí E pensa no que pode trazer Para os jovens aqui Pode comentar aí Quem sabe virar mais um tema De um próximo vídeo aí, galera É, e se vocês tiverem dificuldades Para entender as letras Também tem um site Que a gente quer indicar Que é o site Gêneos Ele explica muito as letras E deixa isso bem mais claro pra vocês E também, galera Só uma mensagem Tipo As notícias que a gente citou aqui Vai estar tudo aqui na descrição Cola lá Pra vocês verem Que é tudo, tipo Pra afirmar o que a gente falou Que a coisa É pra questionar Que nem o Luiz falou Se realmente mudou, né? Valeu É isso aí, galera Tamo aí É nóis É nóis